Oi, Ashwars! Como hoje eu tô aqui em Riviera com o filho da minha madrinha Oi! A gente vai fazer um vídeo, né? Que é o desafio da dança do... Fortnite A gente vai dançar e você tem que falar qual dançou melhor, ok? Let's go! Ashley, a primeira coreografia que eu botei pra você é o Rebola Rebola! OMT! Batei Oh my god! Pera aí Pera aí, o pé é assim, né? E a mão vai junto Pera aí Assim, ó É... Sua bem Sua bem Pode? Pode O Andy, ele é muito bom! Ai, tá bom, tá bom, tá bom, já sei que ele vai ganhar, né? Próxima! Vou botar agora ela Ok! Nota! Ela... Ela parece sem... Cabeçã e chica de torcida, né? Vai! Minha cara! Pra baixo, pra cima! Fechou! Abre! Pra baixo! Pra cima! Fechou! Abre! Pra baixo! Tá parecendo ele, né? Me dê nessa vez que eu tô fazendo isso pela primeira vez Ele já faz sempre Eu quero ver, ó Compre! Onde o chapéuzinho vermelho? Toca, repensando! Eu adoro o chapéuzinho vermelho! Uh! Que legal! , que legal! Então, eu vou botar aqui, ó Não, eu vou botar aqui, ó Não, eu vou botar aqui, ó O nome do chapéuzinho vermelho! A gente chega da rua. A gente está lá. É. O que é o brasileiro? Foi bem, né? É que eu entendi, se passaram. Obrigada, obrigada. Sua vez! Agora a gente vai escolher o último, um bem difícil para cada um. Ok? Você coloca um bem difícil para mim, eu coloco um bem difícil para você. Votem, meninas. Dançarina 1, se vocês acharem que eu dancei melhor. Ou dançarino 2, se vocês acharem que ele dançou melhor. Puxa! Chão! 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 Nossa! Eu estou fazendo mais exercício do que quando eu faço ginástica límpica. Ok. Ela vai escolher uma bem difícil para mim, que eu estou muito ferrada. Eu vou com um personagem muito bolado. A rama tá muito fundada essa dança. Chão! 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 Bom, gente, esse foi o nosso desafio Botem quem vocês acharam que dançou melhor É óbvio que... Garoto, eu vou falar que eu que vou ganhar Tudo bem se ele ganhar, porque ele, né? Ele sempre vai ser isso E aí, meninas, botem bastante Não percam o vídeo de quinta Onde eu vou mostrar pra vocês Essa casa, gente, tá? Que é a minha casa de Riviera Tchau! Tchau!